Se você é fã de perfumes amadeirados, intenso, que traz um certo frescor, mas um perfume charmoso, elegante, classudo, Mont Blanc Legend Red é a fragrância que você precisa conhecer. Em um frasco de 100ml em concentração eau de parfum, Mont Blanc Legend Red traz esse frasco avermelhado com essa tampa prateada, cromada, muito bonita, com o nome Mont Blanc cravejado na sua tampa. Mas o perfume não é só um frasco muito bonito, é uma fragrância extremamente agradável, com uma saída cítrica de laranja sanguínea com toranja e cardamomo. Então nós temos uma certa suculência, muito cítrica, mas com um toque viril do cardamomo, que traz até uma leve picância ao perfume. Ainda temos toques aromáticos de salves clarés imbro, onde traz uma refrescância aromática deliciosa, muito revigorante. Uma base amadeirada de cedro e um toque de fava tonka, trazendo um toque mais licoroso, levemente adocicado, mas nada enjoativo. Mont Blanc Legend Red é aquela fragrância que combina com todos os homens, mas principalmente com um homem que quer passar aquele ar de homem charmoso, homem elegante. Um perfume que pode ser o seu perfume assinatura e combina com várias ocasiões. Mont Blanc Legend Red está vendo no site giroofertas.com.br.